Música Homens foram presos em Inhapim suspeito de uma tentativa de homicídio contra um vereador de Ipaba. Eles também são apontados como os autores de um roubo na cidade de Matipó, onde um contador e funcionários foram rendidos e mantidos reféns. Denúncias anônimas levaram a polícia até a quadrilha. A prisão de Fábio Luiz Tomazelli da Cruz, de 25 anos, e Ramiro Maria Ganda, de 40, aconteceu na zona rural de Inhapim. Os policiais disseram que foram recebidos a tiros quando chegaram à casa ocupada pelos três homens. Um dos bandidos conseguiu fugir. No momento da fuga, ao receberem voz de prisão, eles efetuaram disparos de arma de fogo em direção à equipe policial, sendo essa agressão, essa injusta agressão, repelida também com emprego de arma de fogo, na mesma proporção. Os três homens alugaram a casa no córrego São Silvestre. O que chamou a atenção de vizinhos e da própria polícia é que eles pagaram mil reais pelo aluguel, um valor bem acima de mercado. No local, a polícia também encontrou essa Hilux. O carro seria o mesmo usado em uma tentativa de homicídio, ocorrido há quatro dias. A vítima seria o vereador de Ipaba, Alisson Ferreira Gomes. Mesmo atingido na perna, Alisson sobreviveu ao se esconder em meio à vegetação. Essa espingarda calibre 22 teria sido utilizada no crime. Os autores utilizaram o veículo com as mesmas características. E tal veículo possuía uma placa, as placas do veículo, foi identificado pela vítima. A picape também apresentava problemas de registros. No interior do veículo, a polícia encontrou um par de placas da cidade de Montes Claros. A polícia acredita que os suspeitos estavam há uma semana em Iapim. Dentro da casa foram encontrados celulares, tocas e duas armas. Foram encontrados também diversos materiais. Os produtos seriam de um contador de matipó rendido e feito refém dentro da própria casa. Esses indivíduos chegaram, os três armados com arma em punho, usando tocas, renderam a família, amarraram essa família utilizando lençóis e após render a família, eles entraram com um veículo para dentro da casa e recolheram durante 40 minutos roupas, eletrodomésticos, eletrônicos, joias, tudo que eles encontraram pela frente, eles recolheram. Antes de retornarem a Iapim, eles chegaram inclusive a fazer compras em um supermercado de matipó. A polícia ainda procura o carro do contador, um Corolla de cor preta. Em diálogo com os autores hoje, eles alegaram que estavam, que estão, estavam, né, estavam na região para o cometimento de roubos a veículos. Que esses veículos seriam encomendados por uma pessoa da cidade de Divinópolis e o que nos leva a acreditar que esse Toyota Corolla já tenha sido levado para a cidade de Divinópolis para ser entregue esse receptador que encomendou o veículo. Os dois são do estado de São Paulo. Com eles, a polícia encontrou um mapa de Minas Gerais. A polícia procura um terceiro integrante da quadrilha e não descarta a participação de mais pessoas. Um deles conseguiu fugir. A princípio, ele se chama Jean e escondeu dentro de um matagal existente lá na região. E nós cercamos a casa, continuamos as ruas pelo terreno. No entanto, a informação que nós temos é que um veículo Gol, daquele Gol que a pessoa conhece como Gol Quadrado, modelo antigo, teria ido resgatar esse cidadão aqui na zona rural de Iapim. Teria dado fuga para ele. Então, a polícia acredita no envolvimento de outras pessoas? Com certeza. Pelo menos mais uma pessoa está envolvida. Pelo menos mais duas, né? Esse que fugiu e um compasso dele que teria ido até o local, dado fuga para esse Jean nesse Gol Branco. Fábio e Ramiro negaram os crimes. Eles disseram que estavam na região em busca de trabalho. Eu corri, eu fiquei esperando, todo mundo correu. Você ouviu os tiros e correu? Ouvi os tiros e corri, eu. Você tem participação nesses crimes? Não. E três novos médicos chegaram a Caratim em novembro. Os profissionais agregaram a área de saúde pública do município. A novidade é que eles vieram de Cuba, através do programa do governo federal Mais Médicos. Na manhã desta segunda-feira, os profissionais cubanos foram apresentados pela secretária de saúde, Sueli e Amorim, aos coordenadores das unidades públicas, onde irão trabalhar. Mantendo a cultura brasileira da boa receptividade, os médicos foram muito bem acolhidos pelos profissionais da cidade. Em coletiva, os três se apresentaram para a Caratinga. Os profissionais possuem mais de 20 anos de experiência médica. Já trabalharam em outros países. É a primeira vez dos cubanos no Brasil. A expectativa, segundo eles, é de nova experiência e contribuir com o que aprenderam durante anos para a saúde pública de qualidade em Caratinga. 26 anos de experiência como médica de atenção primária de saúde. Muito importante por nossa solidariedade com o povo brasileiro. Aqui em Caratinga, estamos muito agradecidos por o recebimento da Secretaria de Saúde. Hoje, essa é a nossa solidariedade com o povo do Brasil. Eu sou a Dra. Ana Mercedes Álvarez Franco. Tenho 50 anos. Temos a mesma intenção que a Dra. Isa, um pouco o Dr. Gustavo. Sinto muito prazer de estar em Brasil, muito especial em Caratinga, uma cidade muito acolhedora, muito boa. Temos a intenção de integrar-nos harmoniosamente ao trabalho do SUS com equipes. E brindar o nosso melhor trabalho ao população que necessite nossos serviços médicos. É muito importante para um profissional intercambiar experiências em outros países. Brasil sempre foi um povo muito querido em Cuba. E, ante o chamado, ante a invitação, nos sentimos muito comprometidos com a população do povo brasileiro. Tenho 45 anos. Sou médico especialista em medicina geral integral. Estou muito contento de estar em Caratinga. E também por o recebimento que a população de Caratinga ha tenido com nós. Estamos muito contentos de estar aqui e vamos esforçar-nos, trabalhar muito, muito para aumentar a saúde da população de Caratinga. Os três estão na cidade desde a última quinta-feira e contaram com apoio especial já no primeiro dia. Doutor Gustavo Garcia, médico que trabalha na área pública de saúde, que também veio de Cuba e está em Caratinga desde 2002, fez parte do grupo de boas-vindas aos cubanos. O profissional falou da receptividade e da aceitação que teve no meio profissional e na comunidade em geral. Como existe esta dificuldade de conseguir que médicos brasileiros queiram trabalhar em alguns municípios, pois estão chegando nossos compatriotas. Eu me sinto muito emocionado com isso. Faz muitos anos que eu não vou a Cuba. Até agora eu fui professor só na atenção primária, até em 2011, que eu revalidei meu diploma. Sou um sobrevivente da revalidação. E agora posso receber os estagiários como médico do posto e como professor. Vou fazer tudo o possível para passar essa experiência modestamente, humildemente para eles. Em isso eu queria salientar que os cubanos do programa médico, que estão chegando hoje, 97 médicos cubanos a Minas Gerais. Vocês não sabem quanto é importante para um estrangeiro que chega a um país que não é seu idioma, não é sua cultura, não é seu... E ser recebido assim, dessa maneira como vocês recebem, acolhem aos estrangeiros. E eu quero agradecer isso publicamente aqui, porque eu recebi o seu carinho em esta cidade. E onde queira que chegue, se estenda uma mão, se abra uma porta. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. Me sinto muito otimista. Após a apresentação aos coordenadores das unidades básicas de saúde, todos foram conhecer o novo ambiente de trabalho. Ana Isa Rodrigues ficará responsável pela UBS do Vale do Sol. Ana Mercedes pela Unidade 1 do Pax. E Andrius pela UAB do bairro Santa Cruz. A secretária de Saúde, Sueli Amorim, falou como serão os serviços dos profissionais e a participação da Prefeitura para a permanência deles na cidade. O município em si nos auxilia a realizar tudo o que nós estamos nos propondo, que é oferecer para a nossa população uma saúde de qualidade, tornar as nossas UBSs a porta de entrada mesmo para o serviço de saúde. E nós ficamos felizes porque nós já temos a experiência, o nosso município já tem a experiência do trabalho com o cubano. O doutor Gustavo Rumaran já trabalha conosco desde o mês de janeiro. E uma experiência maravilhosa. A experiência dele do trabalho em Cuba só vem acrescentar no trabalho aqui na nossa comunidade. E nós estamos muito esperançosos que esses três profissionais venham também realizar esse tipo de atendimento e tornar a saúde da nossa cidade uma saúde mais voltada para a prevenção e para a promoção. Bem, o município, de acordo com o Ministério da Saúde, a portaria do Programa Mais Médicos, o município oferece uma ajuda de custo para os profissionais, um aluguel e uma ajuda em alimentação. E a Prefeitura de Caratinga recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil 2013 para o projeto Fossas Sépticas Econômicas e Quintais Agroecológicos. O trabalho enviado pela Prefeitura foi selecionado entre 1.011 inscrições de todo o país. A proposta ficou entre as 20 selecionadas. Esse vereador de Coronel Fabriciano, ao tomar conhecimento do projeto, logo se interessou. A primeira vez que eu vi, eu fiquei super empolgado. Gente, que coisa maravilhosa. Ele é muito barato, é muito viável e tem um impacto social muito grande. Eu achei muito bacana, até pela questão do custo, pela durabilidade. Ele é muito melhor do que a Fossa de Alvenaria. Que eu conheça a Fossa de Alvenaria, ela racha, ela trinca tudo com o tempo. Esse é muito melhor, muito mais de ave e a instalação é muito fácil. Tratar o esgoto de forma econômica, ecológica, de maneira a incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, ao adequar o uso da água na irrigação de hortifruti e grangeiros, que compõe a alimentação humana proveniente da agricultura familiar. É o objetivo do projeto Fossas Sépticas Econômicas e Quintais Agroecológicos, premiado nessa manhã. Nós queremos mais. Nós queremos avançar e também ter um projeto agora, que dentro das próximas fossas sépticas, nós tenhamos 100 mudas de plantas, para que a gente possa desenvolver os palmares, que eles podem até consumir ou até vender para o PAA. Então nós estamos projetando isso, a fundação trabalha com 40% do investimento dela para as prefeituras e 60% para as associações. Então nós vamos observar se a gente pode fazer com a gente ou com alguma parceira, como já foi feito em outros tempos com parceiros. Muito importante, porque está partindo de Caratinga, né? O GV está partindo exemplo de Caratinga para outros municípios. Eu tenho certeza de ser de modelo para outros municípios. Preparado pelo coordenador José Corinto, que é chefe da sessão de cafeicultura da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o projeto é subsidiado pela Fundação Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, através da Associação Organização do Povo que Luta, a OPL. Além do produtor ter o tratamento do esgoto, ele vai ter que ser incluído no projeto agora com pomar agroecológico. Seria o plantio de mudas frutíferas junto com árvores nativas. É grande inovação. O produtor vai melhorar a alimentação dele, melhorar a renda com a vinda dos excedentes e ainda aquela área do pomar é considerada ali uma reserva. A fundação, ela recebeu a proposta, patrocinou, financiou a proposta e depois ela recebeu a inscrição dessa proposta para avaliar o grau de aplicabilidade, o grau de sucesso se realmente estava atendendo os quesitos sociais, os quesitos de sustentabilidade. São 300 unidades, são 150 aqui para o município de Caratinga e 150 para Valadares. De acordo com o coordenador geral do Centro de Informações e Assessoria Técnica de Governador Valadares, o SEAT, essa parceria é também um intercâmbio de propostas e de melhorias para a região. Nós instalamos lá 150 forças céticas nesse mesmo projeto em que foram instaladas 150 aqui na região de Caratinga. E agora nós estamos tentando trazer para cá uma tecnologia que nós já trabalhamos lá há mais tempo, que é a tecnologia balde cheio. Considerado o mais antigo patrimônio histórico de Caratinga, a Igreja de São João Batista passará por uma reforma. O projeto arquitetônico foi apresentado e aprovado com unanimidade pelos membros do Patrimônio Cultural de Caratinga. Nelson Sena, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Políticas para a Juventude, comentou da necessidade da reforma à Igreja de São João Batista. Segundo ele, como a Igreja é um bem tombado, para que houvesse a restauração, foram necessários vários procedimentos. Durante meses, foi feito um levantamento detalhado arquitetônico, detectando todas as medidas necessárias para que ela pudesse ser restaurada. A Igreja de São João Batista é o nosso patrimônio histórico mais antigo, de maior importância, sem dúvida nenhuma, e ele encontra-se em um estado de grande deterioração. Como ele é um bem tombado, para que houvesse a restauração, são necessários vários procedimentos, porque não é um imóvel qualquer. Então, ele foi feito, que durou durante meses, um levantamento bem detalhado, arquitetônico, da parte de engenharia, detectando todas as medidas possíveis da Igrejinha, para ela poder ser restaurada dentro das normas do IFAM e do IEFA. O projeto foi aprovado pelos membros do Patrimônio Cultural de Caratinga. Agora, é repassar para a Prefeitura para a abertura da licitação. A restauração da Igrejinha de São João Batista vai ser toda financiada pelo FUNPAC, que é o Fundo do Patrimônio Histórico da nossa cidade. A verba que vem para esse Fundo de Patrimônio Histórico, ela depende exatamente de como a cidade, de como o poder público, coordena, planeja e executa ações nos bens materiais tombados. Então, essa verba veio porque, em anos passados, houveram ações nesses bens que já são tombados. Então, todo o dinheiro destinado para a reforma da Igrejinha de São João Batista, ela vem desse fundo, que é um dinheiro estadual. E no próximo bloco, você continua acompanhando a retrospectiva 2013, do Doctum Acontece. Não saia daí, voltamos já. Música Música Obrigado.